Olá, neste segmento de aula iremos falar da hierarquia de Chomsky. Noah Chomsky constitui uma classificação para linguagens gramáticas e autônomos, que é conhecida como a hierarquia de Chomsky. Esse estudo sistemático que foi conduzido das linguagens formais, ele teve um forte impulso só no final da década de 50 com Noah Chomsky. Ele contribuiu justamente com dois artigos que apresentou o resultado de suas pesquisas relativas justamente à classificação hierárquica das linguagens. Até onde? Eu sei, a teoria de autônomos se apresentava razoavelmente evoluída, porém as linguagens formais não tinham ainda uma definição de fato que seriam as linguagens formais, que ele, de caso, estabeleceu até mesmo como a disciplina que vocês estão vendo aqui no curso. Bem, a partir da publicação dos referidos artigos, houve uma significativa concentração de pesquisas na área de linguagens formais e a teoria resultante justamente com a teoria de autônomos teve a oportunidade de se consolidar definitivamente. E a partir do final da década de 60, como uma disciplina coesa e fundamental para as áreas de engenharia e de ciência da computação. Como teórico e estudioso das linguagens naturais, Chonsky se dedicava justamente à pesquisa de modelos que permitisse justamente a formalização de tais linguagens. Ainda hoje, esse objetivo parece um tanto ambicioso, porém o trabalho de Chonsky logo chamou a atenção de especialista de outras áreas, em particular a da área da contação, que envia o enxamento para suas teorias, grande aplicabilidade para a formalização de estudos sistemáticos de linguagens artificiais, especialmente as de programação. Na prática, ela confirmou, essa prática confirmou com a atuição dos especialistas. A classificação das linguagens propostas por Chonsky, conhecida como hierarquia de Chonsky, tem como principal mérito aí agrupar as linguagens em classes. E essas classes, por sua vez, tem uma hierarquia que vai ser de acordo com sua complexidade relativa. Como resultado do trabalho de Chonsky, é possível antecipar justamente propriedades fundamentais exibidas por uma determinada linguagem, ou mesmo vislumbrar modelos de implementações mais adequados à sua realização, conforme a classe que pertence. Assim, o interesse prático da hierarquia de Chonsky se deve especialmente ao fato da viabilização da escolha de forma mais econômica para a realização de reconhecedores de linguagem, por exemplo, de acordo com a classe em que elas pertencem nessa hierarquia. Deve-se alentar também que deve-se evitar portando para o uso de formalismos mais complexos que o necessário, e o emprego de reconhecedores necessários e ineficientes para uma linguagem de menor complexidade. De um ponto de vista estritamente da engenharia, a hierarquia de Chonsky permite o quê? Determinar e selecionar um modelo de implementação no que diz respeito apenas ao reconhecedor sintático. E aí ele vai ter um menor custo para cada linguagem considerada. A hierarquia de Chonsky define aí quatro classes distintas de linguagem, denominada aí de tipo 0 até 3, as quais elas são geradas por gramáticas particularizadas em relação ao caso geral anteriormente apresentado por intermédio de restrições que são aplicadas no formato das produções da minha gramática, certo? Então a gente vai ver basicamente só as definições em si do que essa hierarquia traz, porque cada segmento de aula iremos trabalhar mais de um segmento de aula em específico para cada uma dessas linguagens e também dessas gramáticas e desses reconhecedores. Então nós temos aí o contexto presente na linguagem de Chonsky. O que isso significa dizer aí? Eu tenho aí uma hierarquia presente dentro das linguagens e aí eu começo a trabalhar com linguagens regulares, depois as linguagens livres de contexto, as linguagens sensíveis de contexto e as linguagens recursivamente numeráveis. Conforme o trabalho aí de Chonsky, temos aí cada uma das linguagens a ter um tipo específico, por exemplo, as linguagens as linguagens regulares eleição do tipo 3, as linguagens livres de contexto do tipo 2, as linguagens sensíveis ao contexto do tipo 1 e as linguagens recursivamente numeráveis do tipo 0. A relação que existe entre as gramáticas é o seguinte, nós temos os tipos de cada uma e ela pode ser recebida assim de forma. Toda gramática do tipo 3, linear, é também do tipo 2, ou seja, livre de contexto. Mas nem toda gramática do tipo 2 é também do tipo 1, que é acessível ao contexto. São do tipo 1, apenas aquelas que não possuem chamem produções, que a gente vai ver com mais especificamente nos próximos segmentos de aula, certo? A gente vai entender melhor como é que seria essa denotação da gramática. Toda gramática do tipo 1 é também do tipo 0, que é irrestrita. E esses critérios levaram a Chonsky a classificar as linguagens em quatro classes diferentes baseado em alguns seguintes aspectos, aos quais, na verdade, estão intimamente relacionados um ao outro. Em todo caso a seguir, a gente constata-se a semelhança para as linguagens pertencentes a uma mesma classe e diferentes para linguagens pertencentes a classes diferentes. Então, aí temos alguns critérios de classificação que ele conseguiu fazer nessa classificação dessas linguagens. Os critérios que ele adotou foram o seguinte, o conjunto das propriedades exibidas pela linguagem, as características estruturais mais significativas exibidas pelaquela linguagem e também um modelo reconhecedor mais simples necessário ao seu reconhecimento, ou seja, o reconhecimento daquela linguagem. Qual o tipo de reconhecedor que reconhece qualquer tipo de linguagem presente naquela configuração de linguagem, certo? Do ponto de vista estrutural, as linguagens aí, por exemplo, as linguagens livres de contexto, ou seja, livres de contexto, não podem ser geradas por gramáticos lineares à esquerda ou à direita. Isso vai fazer bem mais sentido quando a gente trabalhar cada uma dessas linguagens e cada uma dessas gramáticas quando for nos próximos segmentos de aula. Então, entre essas linguagens, existe uma ordem em que deve ser pré-escrita, no caso, uma ordem hierárquica, e no choice, que definiam justamente essas classes como potenciais modelos para as linguagens naturais. nem sempre as linguagens de programação são tratadas adequadamente nessa hierarquia. Existem linguagens que não são livros de contexto para as quais o formalismo sensível ao contexto são excessivos, sendo inadequados, principalmente no que se refere à complexidade computacional. Então, a gente tem alguns reconhecedores dentro de cada uma dessas linguagens. Por exemplo, aqui, podemos definir da seguinte forma, a tabela a seguir traz o chamamento à correspondência entre essas linguagens e às gramáticas e reconhecedores, que serão vistos nos próximos segmentos de aula. Então, nós temos aí a linguagem tipo 0, elas são linguagens recursivamente numeráveis, e o modelo de gramática dela é considerado como irrestrita. E o modelo de reconhecedor, ou seja, a máquina que vai reconhecer essas linguagens, vem com o mesmo contexto das máquinas de Turing. As linguagens do tipo 1, que são acessíveis ao contexto, tem um modelo de gramática sensível ao contexto, e o modelo reconhecedor dessa linguagem é a máquina de Turing com a fita limitada. Na linguagem livre de contexto 2, ou seja, o tipo 2, vai ter um modelo de gramática livre de contexto e o que é, a máquina que reconhece essa linguagem seria os autômetros de pilha. E, por fim, nós temos as linguagens regulares, que nesse caso é do tipo 3, e o modelo de gramática é linear, ou direta, ou esquerda, ou linguagens gramáticas regulares, pode ser também definido assim. E o que vai ser reconhecido aí nesse caso a máquina é um autômetro finito. Bem, a gente fica por aqui. No próximo segmento de aula, a gente vai ver a parte de linguagens, já as primeiras linguagens, que são as linguagens regulares. Então, até a próxima!